Pode me dizer qual é a palavra mágica? Está brincando? Eu nunca vou dizer isso Ah é? Eu aposto que você não sabe qual é a palavra mágica Você acha? Hora de... Oi 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 Puxa vida, quebrei o carro da vassoura mágica E lá vamos nós Lá vamos em dó 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 E lá vamos nós Esta não é, e lá vamos nós, 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 é só. Feliz dia das bruxas.